E na sequência do nosso Super Cat de hoje, direto do Arkansas, terra do presidente Bill Clinton. E terra onde ele tem um sítio, uma grande criação de porcos. Aí está Henry Godwin, o criador de porcos. Super Cat era a manchete, a grande jogada. Apenas dois reais. A equipe que ele pelo menos poderia deixar lavagem na fazenda dele, né? Mas você também é um homem complicado, viu, Gabriel? Não, não é complicado, não. Veja bem, olha o público, todo mundo está sentindo isso, Baladar. Ninguém está sentindo isso. Claro que está. Você em casa está sentindo alguma coisa? Tá bom, em casa não, mas e quem está lá presente, vendo o espetáculo? Ora, Gabriel, viu o que ele fez, que interessa ninguém. Gente, um grande lutador, não tenho a menor dúvida. Jogou, fez o islam, vai na corda. É um grande lutador, mas, pô... Então não implica com o cara. Deixa ele aí. Deixa essa lavagem. A lavagem é pra você depois. Pra mim, não. Graças a Deus, não estou fazendo isso aí. Olha só, olha aí. Aí, não. Não quero saber de lavagem. Olha só, olha o que ele faz, olha o que ele faz. Essa é o que a galera está aí, torcendo pra ele. Está aí Henry Godwin. Um grande lutador. Ele bate ali, outra vez, realmente fazendo uma luta muito boa, dominante. Olha como ele castiga, elimina o adversário de uma maneira até rápida, né? Aí, ó. Opa, deu atrás. Olha lá. Agora ele vai fuciando, olha lá. É a dele, cara que ele... Está imitando o porco, tá? É. Está imitando o porco. E encostamento de espada e fechamento da luta sem coré-coré. E aí, olha a vaga. Brincadeira isso aí. E aí, olha o porco.